Repertório No Eu me dediquei Por nós dois eu penso Canta comigo Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Falando a boca do mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Falando a boca do mundo Grava a ETM Minuto da música Pico esporte Repertório Escuta aqui Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não morri ninguém E não que é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu penso Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo A mulher anda que sabe Basta a mão pra cima E canta E a noite a gente chegou E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente vai ser eu e tu Falando a boca do mundo Falando a boca do mundo E olha onde é Manda o batidão Acertou de novo Daqui pra frente vai ser eu e tu Falando a boca do mundo Repertório novo Ao vivo E capela Alagoas ETM Primeira mão Grava meu filho Quem gostou lá Bata a mão E faz barulho Pode botar na sua música No Youtube amanhã Que é sucesso Vai ETM Grava aí de novo Meu filho Toca que eu quero ouvir Eu não tenho culpa de tu me amar Minuto da música Comando um fino de canto Eu e Eu e meus manos Cheios de ouro e um forte americano Esse é o novo balanço Quando ela dança e eu fico branco Você tem mim Enquanto eu conto Malte no quarto do campo me olhando Quem tá na terapia Bota a mão pra se viver Pampa, mapa, mapa Papa, mapa, mapa Dáeles Darruu-ba Eita porra afaga Ça, goосс mal Sč-c-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-a-g-g-g-g-g-g-g-g Em tJ-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-h Tem cinquanto Me importa, bota, 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 bota Do sério me importa Bota, 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 bota Me importa, bota, bota, bota Quem tá na terapia, bota, 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 Brasil E foma do vinho de prato Eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Esse é o novo balanço Quando ela desce eu fico vamo Sentei em mim, enquanto eu conto Fode no campo de um pouco me olhando Deixa eu colocar, meu amor, vai Dá aquele sorrisinho pra mim, vai, vai, vai Olha que galeta, olha que galeta que se puta Toma, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau Vem, vem, vem me bota Vem, vem me bota, 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 bota Dos prédios, me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Despeilhado, cama redonda, faz um movimento Vamos fazer mais uma do repertório novo Essa daqui, ETN Gravações, Minuto da Música, também saiu na frente Eles estão demais Todo show aqui tá na onda, tá na cola Vai, vai, vai Repertório novo, vai, 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 vai Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Beijo e duro na cachorrada Essa cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Ô palaça, não, palaça Palança esse popô, bebê Joga esse popô, bebê Joga esse popô, bebê Joga esse Olha o carro do algodão doce Joga, joga esse popô, bebê Joga esse popô, bebê Joga esse popô É o fundocinho do Henry Preto Essa terapia mil por cento Ela gosta do balanço Aqui vai cantando todo o tempo No fundocinho do Henry Preto Vai balançar todo o tempo Elas gostam Ô DJ, ô DJ, ô DJ Quando eu começar a contagem Ela vai dancer Um, dois, três Vou balançando, vou balançando Vou balançando, vou balançando Olha o carro do algodão doce Eita Vai balançando, vou balançando Ei, vai bagunçar o carro Fica o algodão doce aí Não pode estragar não Quando eu era menino Eu trocava numa latinha de cana Vamos ver, bicho ETN Gravações Minuto da Busca Bota a mãozinha pra cima Bate, bate na palma do amor Bate na palma do amor Fala que desconhece É meu café fofo Então vou te mostrar que manda Puxando o cabelo dela Dando tapa na malada Puxando o carro Quem tá feliz Bota a mão pra cima E tiro o pé do chão Tira, 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 tira Ela voltou De pé na mamba De tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na mamba De tanta macetada Que tomou essa piranha Tira o meu café fofo, se vope Vem com a maldade Eu vou te chancar forte Eu morro Tu tem carinha de anjo Mas gosta da pegada Do molekote Tapa na cara Na tocha de foco Pego de jeito Ela mesmo que pode Gostei com o turma Que tomou pedindo Ela voltou Mas ela não quer o que pode Vai, vai Que não bate Ela quis conhecer Meu café fofo E tá bom De pasta que manda Puxando o cabelo Dando tapa na malada Puxando o cabelo Dando tapa na malada Ela voltou Ela voltou Ela voltou De pé na barba De tanta macetada Que tomou essa piranha Tira o meu café fofo, se vope Vem com a maldade Eu vou te chancar forte Eu morro Tu tem carinha de anjo Mas gosta da pegada Do molekote Tapa na cara Na tocha de foco Pego de jeito Ela pensa Você costuma Que sou pedindo Ela vai embora Amanhã Eu não quero Que você Alguém me arruma Um saco de limão E um pedaço De bolo Uma lagosta E um pedaço E um pedaço E um pedaço E um pedaço E um pedaço